Já tá lá, e depois a gente volta ao nosso rito, né, e vamos deixar que as mulheres falam primeiro. Letícia, com a palavra. Bom dia a todos. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né, que sem Ele nada somos. E eu falo, o dedo de Deus na minha vida, eu não tenho dúvidas, né, pois todos é que sabem, eu estava grávida, né, no período eleitoral, né, tô comendo a bebê 17 dias aí, mas Deus nunca dá um fardo a gente que a gente não possa carregar, né. Então a gente sabe que tudo tá no controle dEle, tudo tá escrito em nossas vidas, e eu sei que eu, Letícia Jota, nasci com esse sangue político, gosto de trabalhar, gosto de fazer projetos sociais, e minha vida sempre foi assim, ajudando ao próximo, tá. Quero agradecer também a minha família, meus pais que estão ali presentes, que sempre me ensinaram. A gente tem e a gente sempre pode ajudar o próximo, tá. Mesmo que a gente tenha pouco, como alguns aqui não devem saber, é, no passado a nossa vida não foi nada fácil, tá, gente. Então eu falo assim, trabalhem, busquem e peço orientação a Deus. Agradeço mesmo, tá. Quero agradecer a minha família, que me apoiou em todos os momentos, né, tive algumas dificuldades no período da campanha, ao meu marido, que sempre esteve presente, que inclusive em algumas reuniões teve que me representar por eu estar passando mal, mas quando Deus está na frente, tudo dá certo. Gente, quero desejar a vocês um feliz 2017, que eu sei que nós, vereadores, temos uma grande responsabilidade, mas eu quero pedir à população também que colabore com a gente, que trabalhe junto, que venham ao gabinete, que conversem, que tragam até a gente os anseios da população, que a gente sabe que são muitos, né, gente. A gente sabe que Cabo Frio está devastado. Mas eu estou aqui para somar e acredito que os meus amigos também, tá. Não vou me prolongar, né, que está um calor danado, né, gente. Então, um bom dia para todos e obrigada pela presença de vocês aqui.